Oi, oi, gente! Tudo bom? Hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo que vocês adoram aqui no canal, que é playlist de funk. Mas hoje o vídeo vai estar um pouco diferente, não é mesmo? Por quê? Porque não vai ser uma playlist de funk normal, vai ser uma playlist de funk das antigas, também não tão antiga, né? Porque eu só tenho 15 anos, então... As minhas músicas antigas eram quando eu escutava com 11, 10, 12, sabe? Que a gente começa a curtir um funkzinho, que era mais light, né? Então, se vocês já gostaram desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no meu canal. E se vocês gostarem muito mesmo desse vídeo, desse tipo de vídeo, eu posso trazer uma parte 2 de música antiga, porque eu comecei a ver, assim, as músicas pra escolher, a gente tinha muita música, entendeu? Então é isso, vamos para o vídeo. E essa foi a primeira música que eu comecei a gostar, tipo, falar que eu gostava de fã por causa dessa música, que é do MCGB, essa vai especialmente para todas as meninas. Essa vai especialmente para todas as meninas, que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas. Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão. Vai, vai, vai. Tenta essa bunda no chão. A próxima música, assim, não é tão antiga de uns 3 anos atrás, que é do MC Delano, Na Ponta Ela Fica. Delano lançou mais uma pra todas as novinhas. Ela, ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para. E trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. Pra todas as novinhas, pra toda a buçada, pra toda a safada, vai dar isso a peito. Gente, a próxima música, quem lembra dessa música, é do MC Magrinho e MC Nandinho. Isso aqui não é macumba. Gente, a próxima é do MC Livinho, era assim, ó, o MC favorito. E o nome da música é Eu Quero Ver. Dá uma sentada, dá uma sentada, que eu quero ver. Você mexer Eu quero ver você mexer Chega aqui, encosta, encosta e sai A próxima música eu já dancei tanto, tanto, que eu não sei, que é da Pocahontas, Perdendo a Linha. Gente, eu acho que essa música não é tão antiga, mas tudo bem, pra mim é antiga. Ninguém tá figurando essa novinha Ela tá perdendo a linha Desce, sobe, mexendo a cinturinha Próxima música é do MC K9, Louquinha. Louca Louquinha Dá uma empinadinha Dá uma agachadinha Você tá soltinha Tu tá louca, hein Mais uma do K9 Que eu preparei pra elas Meninas assanhadas Empina Vai se movimentar Próxima música é o MC 2K Ziguiriguidum 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 Gente, a próxima música é tipo uma montagem, eu não sei, mas bombou muito, que era Vamos no aquecimento, solta o ponto Vamos no aquecimento Tudo certinho Vai, vai Solta o ponto Alto, 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 alto ponto Nossa, a próxima música é Jesus Cristo MC Lão, novinha, vem que tem. Nossa, essa aqui por enquanto é a mais antiga, que é MC Nego Blue, deixa elas passar. Bolsa da Louis Vuitton, vermelho com pinho no batom, chama os amigos, bate no rádio. Aí fica bacana, deixa elas passar, deixa elas passar. Essa é a minha diga da balada, olha como as novinha tá. Próxima música é MC Bodo Catarina, Aventura Noturna. Aventura Noturna. Aventura, 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 Aventura Noturna. Ela é o quê? Bandita louca, chapa quente. Próxima música é MC Dedé, Bumbum na Água. E gente, pra esse vídeo não ficar tão grande, essas foram as músicas. Se vocês gostarem muito, muito desse tipo de vídeo, deixa o like, muito like, compartilha com seus amigos, que eu venho trazer a parte 2 das músicas antigas. Quem é que não gosta de relembrar? Essas músicas são muito boas, fala sério. Me segue no meu Instagram, que é arroba adrieliviana. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!